O elo entre a violência interpessoal e os maus tratos aos animais. Esse foi o tema de um dos mini cursos do Seminário Metropolitano de Meio Ambiente, realizado na última sexta-feira. O assunto foi apresentado a estudantes do ensino médio pela professora do Departamento de Medicina Veterinária da UFPR, Rita Garcia, juntamente com estudantes do curso, profissionais da Prefeitura de Pinhais e um sociólogo. A partir do momento que as pessoas começarem a reconhecerem que existe esse elo, a gente pode começar a trabalhar de uma forma interdisciplinar para encontrar como fazer com que as famílias sejam menos violentas, para que os animais sejam melhor tratados, mas com enfoque em todos, não só com enfoque no animal, porque um animal quando está em risco, a criança também está em risco dentro desse lar. O evento foi promovido pelas Secretarias de Educação e de Meio Ambiente de Pinhais, 14º município mais violento do Paraná. Uma oportunidade de elevar o assunto ao conhecimento dos adolescentes para provocar a conscientização sobre esse tipo de violência. Esses alunos vieram participar por diferentes razões e as expectativas também, mas todos, alguns por curiosidade, outros por gostarem de animais e alguns deles por terem passado por situações delicadas e que o tema do workshop acabou chamando a atenção deles. Hoje eu vim falar um pouco mais do que é a vulnerabilidade social, o que ela afeta as famílias, os indivíduos hoje, não só em Pinhais, hoje no Brasil, na verdade, dar esse panorama geral, o que é o risco hoje, a teoria do risco, o que é a sociedade do risco hoje e qual que é a relação hoje também da vulnerabilidade com a violência, principalmente que hoje está em voga a violência no Brasil e no mundo, a gente vai falar um pouco sobre isso, fazendo esse encaixe, na verdade, dessa relação aí de risco, vulnerabilidade e violência. As informações passadas durante as palestras são reforçadas por pesquisas que indicam a ligação de assassinos com um passado em comum de agressão a animais. Para a médica veterinária Solange Marconcin, o trabalho em conjunto entre universidade e órgãos municipais é importante para a abertura de identificação de casos na comunidade. A parceria veio junto com a parceria da assistência social. Então nós somos em duas secretarias que trabalham juntas, uma visando o foco nos animais, mas também a questão das pessoas na residência que podem ser vítimas de agressão, de violência, e a outra visando as pessoas, mas também nos alertando sobre a possibilidade dos riscos dos animais. E é no mesmo lugar em que o problema começa que a solução pode surgir, dentro de casa. Para o sociólogo Marcos Vinícius, esse trabalho de conscientização já vem dando resultado. É um trabalho hoje que é feito não só aqui no Paraná, mas hoje há estudos internacionais sobre isso, como os Estados Unidos estão fazendo sobre isso. E a gente está começando, na verdade, mas é um trabalho que já está surtindo efeito hoje nas políticas nossas aqui de Pinhais.